Olá, amigos da história! Estou de volta! Hoje convido o que aconteceu com o maior fenômeno da música no Brasil no início dos anos 2000. Carioca Felipe Dilon marcou uma geração com seus hits como Deixa disso, Musa de Verão, que embalaram várias matinezas em cidades de todo o país. Carisma e muita diversão definiam o som que o jovem surfista dedilhava em suas músicas. Felipe Dilon, na época, fez muito sucesso não só no Brasil, mas também no exterior, como Estados Unidos, Japão, um verdadeiro fenômeno na época. Felipe Dilon, quando apareceu, foi um sucesso estrondoso, assim como Roberto Carlos, Luan Santana e outros. Muitos esperavam que ele seria o novo astro do Brasil, assim como aconteceu com Roberto Carlos. Mas seus dias de rei não duraram muito. O que, então, aconteceu com o ídolo que encantou a juventude no início dos anos 2000? É este o vídeo de hoje? Ah, obrigado por se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu sou o Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho, que lá vem história! O dado, o garoto de 12 para 14 anos já muda totalmente. E foi muito legal! Felipe Prioli Dilon nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de julho de 1987, sob o signo de Leão. Mais conhecido como Felipe Dilon, cantor, compositor, apresentador e ator brasileiro. É filho da atriz e bailarina Maria Lúcia Prioli, com surfista, guitarrista e produtor Luiz Felipe Dilon. Começou a carreira de músico muito cedo. Aos 10 anos, formou uma banda com amigos de escolas, intitulada Na Boa. Os seus amigos não estavam levando tão a sério essa carreira, mas Felipe sim. A partir daí, tomou seu próprio rumo e gravou sua primeira música aos 12 anos e foi triando seu próprio caminho. No ano de 2003, com apenas 15 anos, assinou o contrato com uma grande gravadora para o lançamento de seu primeiro álbum, o homônimo Felipe Dilon, de onde foram lançadas as músicas de grande sucesso. Musa do Verão e Deixa Disso, vendendo ao todo cerca de 120 mil cópias. Felipe, nesta época, se tornou um fenômeno, um verdadeiro estrondo, se apresentando nos programas de televisão de maior ibope da época. Já no ano de 2004, ele lançou seu segundo álbum, Amor de Verão, onde ganhou o certificado de platina pelas 170 mil cópias vendidas. Sendo que, no mesmo ano, Felipe lançou seu primeiro DVD e álbum ao vivo, intitulado Felipe Dilon nas internas. Dois anos depois, em 2006, o cantor lançou seu terceiro álbum em estúdio, em outra direção, trazendo uma sonoridade diferente dos dois primeiros trabalhos, onde mesclou o pop com o reggae. Nesta época, começou a se dedicar também a trabalhos como apresentador, ator, sendo que participou do seriado A Diarista na Rede Globo com Cláudia Rodrigues. No mesmo ano, passou a apresentar o programa Top Top MTV na MTV, durante o verão de 2006. Ainda na MTV, em 2007, participou do especial Família MTV, em que uma câmera o seguia o tempo todo. No ano de 2008, o cantor participou do filme A Guerra dos Rochas, onde interpretou o bilingue. A partir desta época, sua carreira começaria a entrar em decadência. Mas o que realmente aconteceu com o Felipe Dilon? Segundo o blog Verde Albino, Aguarde Confie, relatou o seguinte. Quem não se lembra da apoteótica apresentação de Felipe e Perla no Criança Esperança, 2007? Na época, também, o musical Ring Show fazia um enorme sucesso no Brasil. E Felipe Dilon foi escolhido para representar o Troy Bolton Tupiniquim, personagem principal do musical. Depois desse momento, tudo foi ladeira abaixo. Muitos acreditam que Felipe não convenceu, assim como Zac Efron. E tudo não passou de uma armação da Disney para acabar com a carreira do nosso astro adolescente. Zac Efron foi o ator que tornou-se conhecido por protagonizar a franquia Ring Show musical nos Estados Unidos. Segundo o blog, então, Felipe sumiu da mídia. O menino deixou disso e seguiu a sua vida no anonimato. Com uma espiral negativa. As influências de companhias não tão boas quanto as antigas e a falta de assédio da mídia. O inevitável aconteceu. Dilon surgiu com estilos jamaicanos alguns quilos a mais e muita polêmica. Isto foi o que está relatado no blog Verde Albino, Aguarde Confie. O certo é que em meio a este tempo, entre 2007 e 2010, Felipe Dilon viveu o pior momento de sua carreira como profissional na música. Houve rumores de que o jovem estaria envolvido com drogas e por isso estava longe do sucesso. Versão que é completamente negada por ele. Em uma entrevista no programa Danilo Gentili, Felipe disse que nunca usou drogas. Não estou aqui para defender o cantor, mas pelo que estudei sobre sua biografia, o cantor nunca se envolveu com drogas. O motivo de sua decadência como músico foi outro. Alguns entendidos no assunto relatam que o afastamento da mídia se deve a má administração da carreira. Apenas isto, referindo-se aos empresários que administravam sua carreira. Já no ano de 2010, sete anos apenas depois do primeiro sucesso, Felipe foi fotografado com um visual muito diferente. Talvez isto também tenha contribuído para seu esquecimento, pois os fãs acabam perdendo a identidade do ídolo. Já no ano de 2011, o cantor se casou com a parecida Petroic, atriz que interpretou Sandra na novela Viver a Vida. No entanto, existem relatos que o casamento havia terminado em 2017. Já no ano de 2019, Felipe foi fotografado na praia, um pouco acima do peso. Segundo o site IG, devido à quarentena, longe dos holofotes, há algum tempo o cantor está trabalhando como professor de violão, guitarra e voz. Em 2019, também no mesmo site, foi relatado que o cantor revelou que está trabalhando em uma nova música para o seu retorno, que seria em parceria com o MC Bochecha. O artista afirmou que seus planos vão bem e está preparando para voltar às atividades com novo sucesso. Segundo o site TV Foco, em 2018, Felipe Dilon foi visto com a namorada Alana Marques. No entanto, não sei informar como está o coração de Felipe Dilon atualmente. Em 2018, Felipe Dilon integrou o time dos jurados do musical da Record TV Canta Comigo e viveu uma situação constrangedora na televisão ao criticar a performance de uma candidata. Felipe Dilon, hoje em 2021, se encontra com 34 anos de idade. Ele foi fotografado se exercitando na companhia da mãe Maria Lúcia Prioli na orla de uma praia na zona sul do Rio de Janeiro. Recentemente, em seu canal, Felipe Dilon, o qual deixarei o link na descrição abaixo para quem quiser se inscrever, ele apareceu com um visual bem magro e falando uma mensagem de amor. Tudo indica que o cantor está com novos projetos para dar continuidade em sua carreira em 2022, quando tudo voltar ao normal. Ah, obrigado por se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Você já sabe, não é? Eu voltarei! E se você também não quiser que eu volte, eu voltarei assim mesmo. Até o próximo vídeo!